O que é isso? Vinhês, três, quatro, mais de jogos. Aí! 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 Os senhores que tem que fazer, todos aí já, troféus da Céu Zé, a Céu da Póssia, e a Catedoria Nacional. Terminou, 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 terminou. Tá fazendo tudo, terminou. Vai, vai. Também, tá, que tá, que tá, que tá, que tá, que tá. Tá, que 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 tá. E aí, a forma oficial dos pilotos da categoria nacional. E aí, a forma oficial dos pilotos da categoria nacional. Troféu de campeão do Rio de Janeiro para os pilotos da nacional. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.